No último episódio de Primalcraft, hoje nós vamos enfrentar o chefe dos nativos. O Jubinha já cresceu, olha o tamanho do Jubinha, gente. Oh, o Jubinha tá gigante. Gente, ali tá o chefe dos nativos. Ele tá tentando jogar o raio na gente, mas pra nossa sorte não tá funcionando. Derrotamos, derrotamos. É, quem me viu, quem me vê, hein? Quem diria que alguma hora eu ia derrotar o chefe dos nativos a ponto de ter a máscara dele, hein? Tamo bom, hein? Sem falar das outras máscaras que a gente conseguiu, né? Vamos usar ela aqui pra vocês verem, ó. Tem essa, tem essa, tem essa e a do chefe dos nativos. Se você não tá ligado do que a gente tá falando, é que você não tá vendo todo esse episódio. Então, ó, 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 se arruma aí e vê tudo que tá da hora essa série, hein? Fala galera, beleza? Olá, Jota. E sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa linda e amada série de Primalcraft. Bom, meu senhor ou minha senhorinha que estão desatualizados, se você não tá vendo Primalcraft, você não tá ligado que no último episódio nós fizemos a façanha, a absurdidade, a dificultosa experiência de batalha, de guerra, de derrotar o chefe dos nativos. Sim, gente derrotou nada mais, nada menos que o chefe dos nativos, mano. E só quem viu sabe o quão legal isso foi. E daí tinha uma galera até comentando aqui pra eu pegar o bloco de ouro e até por isso que eu vim aqui, ó, vou mostrar pra vocês, galera. Pra pegar o bloco de ouro tem que ter uma pequenina que minera nível diamante. E uma pequenina que minera nível diamante é uma de ferro, porque é ela que minera diamante. Galera, nós ainda tá com as ferramentas de flint, não tem nem pedra, vamos com calma, não dá não. Enfim, no episódio de hoje de Primalcraft, como algum de vocês viram no título aí, nós vamos... Você come isso aqui? Você não come? Oh, meu Deus, eu vou pegar um peixe pra você. E no episódio de hoje de Primalcraft, como vocês também não estão vendo aí no título, nós vamos se mudar, sim, nós vamos pra uma nova casa. Nossa, quanto tubarão? Tem três aqui? Cadê uma porrete? Ah, vai dar pra matar o tubarão, então vamos contando aqui. No último vídeo, pra quem não tá ligado, a gente achou uma vila de villagers, de aldeão. Não sei se chega a ser de nativo, né? Mas os aldeão, eu acho que eles são pacíficos. E eles estavam falando pra gente ir pra lá, então eu tô pensando em ir lá onde pra testar como que vai ser. Olha a baratona d'água. E olha, gente, pegamos quatro dentes de tubarão. Dá pra fazer espada com isso? Legal. Vamos fazer uma espada de dente de tubarão, gente? Pra ser sincero, eu estou bem animado com o que vai acontecer hoje, porque querendo ou não, vai dar uma repaginada, vai mudar tudo que a gente tem aqui no Primalcraft, como ele é e como a gente faz as coisas. Então, bom, pra mim parece uma coisa bem legal, eu tô bem animado. Aliás, a gente foi lá pescar e tem que entregar o peixe pro Jubinha, né? Jubinha, ó. Seja feliz, come à vontade. De noite te dou mais, hein? E a pantufa, ela não come nada, né? Porque vamos tentar dar uma cenoura pra ela aqui, mas eu duvido que vá. Você come? Oh, gente, olha que linda. Print, print, print. Tirei print, tirei print. Quer saber, gente? Calma aí, eu vou postar essa print lá na comunidade dos membros. Caraca, achei da hora, achei da hora. Calma aí. E você tá pensando aqui, gente? É, eu nunca ia chegar a fazer essa espada de dente de tubarão se eu não fosse pegar comida pro Jubinha. Então, caraca, mano, que legal. Primeiro que, querendo ou não, eu só tenho o Jubinha porque eu gosto dele. E, querendo ou não, também eu só fui pegar comida pra ele porque eu gosto dele. Porque, tipo, não precisa. O animal do jogo é que ele não precisa de comida pra sobreviver. Então, foi, tipo, tudo porque eu gosto dele e eu ganhei uma recompensa, tá ligado? Tipo, mó da hora isso, né? Coração pra você, Jubinha. Coração pra você, Jubinha. Enfim, deixa eu ver se tem um recurso aqui. Dá pra fazer de Ironwood, será? Nossa, isso é da hora, né? Mas não dá, não, não dá, não. Opa, aqui. Foi? Ah, boa. Chega de usar o porreto e ficar usando a alas toda hora. Nossa, que espada da hora. Olha isso. Vamos testar ela, vamos testar ela. Será que... Oh, vamos na galinha, né? Melhor, né? Ó, eu gostei, eu gostei. Bom, gente, seguinte, eu dei uma arrumada em algumas coisas aqui e eu tava pensando em duas coisas. Uma que a gente vai ter que explorar pra achar um novo lugar que a gente vai morar. E eu queria um cavalo, mas eu não sei como que faz a cela pra aquele cavalo lá, então daqui a pouco nós vemos. E a segunda coisa, agora que eu tenho tanta máscara de nativo e do chefe dos nativos, eu tava querendo colocar eles numa moldura, sabe? Pra ficar. Porém, não aquela moldura do Minecraft, eu queria fazer aquela moldura que é totalmente transparente, sabe? Que só fica o item, como se fosse, tipo, sei lá, eu dropar o item aqui, mas ele não sumir. Então, vamos dar uma olhada em como que faz ela. A moldura. Aqui, ó, essa daqui é do Quark, moldura de vidro. Pra fazer ela, eu uso o painel de vidro, que usa vidro, e moldura, que usa graveto e couro. Porém, esse couro vanila a gente não tem. Porém, eu tava olhando aqui no mod e eu acho que dá pra fazer couro... É... Oh, 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 aqui, ó. Dá pra pegar os nossos quatro couros e juntar. Eu acredito que o criador do mod, ele sabia que em alguns momentos a gente ia precisar de couro. Porém, tem dois processos pra fazer o couro. Ou juntando vários tipos de couro, como mostra aqui. Ou matando mobs que eu já testei no drop, é alterado os drops. Ou com o Drying Hack. Porém, o Drying Hack, ele precisa de uma máquina que usa ferro. E a gente ainda não tá na era do ferro. Então, o criador do mod, pensando nisso, ele deixou algumas formas mais simples pra quem não quer mexer com ferro ainda, eu acho. Deixa eu ter vezes que a gente tem mais Animal Ride, né, que esse couro aqui, né? Não tem. Porém, duas molduras de começo já tá bom, né? Agora a gente vem aqui, ó. Faz bastante madeira refinada. Faz bastante stick. Rodeatura aqui, ó. E agora a gente vai precisar de vidro, né? Eu tenho vidro no baú, eu tenho um vidro só. Mas eu não havia feito uns quatro vidros? Ah, eu preciso de um pote, né? É verdade. Então, ó, vou pegar aqui, ó. Seis areias. Ah, um pegue de combustível e taca ele, taca ele. Cada uma demora 80 segundos, né? Então, 8 mais 8, 16 mais 8, 24. 2 minutos e 40, não vai demorar. Com 2 minutos e 40, a gente tem tempo de sobra pra arrumar outras coisas, né? Bom, o nosso estoque de água tá bom, não precisamos nos preocupar com ele. Nós temos uma espada de tubarão, então a gente não tem que se preocupar com nada dessa parte também. Pra ser sincero, eu acho que esses 2 minutos e 40 vai ser só a gente esperando mesmo, né? Bom, então vamos aproveitar e eu vou mostrar uma coisa que eu descobri pra vocês bem legal. Ó, se eu pegar uma madeira bruta e um graveto, que eu acho que eu tenho aqui tudo, ó. Um graveto, uma madeira bruta, eu faço um Campfire Spit. Com esse Campfire Spit é bem legal. Exemplo, eu vou pegar duas carnes dessa e uma dessa. Essa fogueira aqui ainda dá pra acender? Opa, não. Calma. Tá, vamos fazer outra fogueira. Calma aí. Tá bom, fazer outra fogueira aqui, né? Ó, que legal. Não, sério, vocês vão gostar pra caramba. Faz aqui a fogueira, bota ela aqui, bota um Campfire Spit. Ó, ó, ó. Carninha aqui, carninha aqui. Carninha aqui. Mas vem, que acende a fogueira. Ô. Legal, né? Pode falar, pode falar. Então é o seguinte, enquanto os nossos vidros esquentam, vamos assar uma carninha aqui, então, vai. Opa, foi rapidão, né? Já foi. E ô, dá XP ainda. Não, eu vou esquentar até... Não, os peixes não é meu, os peixes não é meu, não. Nossa, eu tô cheio de carne aqui pra esquentar. Dá pra esquentar isso aqui? Tô me esquentando tudo, então. Dá pra colocar mais uma? Não. Como que tem nossos vidros? Já foi dois, falta um. Ah, vou esquentar mais carne enquanto isso, então. E pronto, nossos vidros já foram. Temos seis vidros. Vem aqui, faz painéis. Doze painéis de vidros. Ótimo. Na real, eu queria mais. Ah, não, deu dois. Então, depois eu faço mais. E agora, exemplo, vamos supor que eu quero colocar aqui, aqui. Eu venho aqui, ó, no nosso baú. Ó, pega a máscara da Fúria, coloca ela bem aqui, ó, que da hora. E vem aqui, ó, e põe a máscara do sol. Nossa, olha que da hora. Não parece que esse marido tem aqui que ela tá tendo raio de sol na gente, né? E a gente aproveitou e esquentou um montão de comida, né? Isso é bom pra caramba. Galera, eu tava pesquisando aqui também no modpack e tem mochila pra fazer. Porém, pra fazer a mochila, eu preciso de tênis de hide. E o tênis de hide, ele sim vai precisar de barra de ferro. E daí, não vai dar, não. Enfim, tá de dia. Nossa fogueira já apagou e já tomamos água. Então, eu acho que nós estamos totalmente prontos pra sempre exploração. É, na real, é exatamente o que nós vamos fazer. Então, gente, pantufa, fica bem, cuida da casa. Jubinha, fica bem, cuida da pantufa. E, galera, bora sair a deriva e vamos ver o que nós achamos por aí. Tomara que a gente ache a nossa casa nova. Óbvio, quem sabe até uma vila, né? Enfim, bora. E, galera, enquanto eu tô andando aqui, gostaria de aproveitar e falar pra todo mundo. Galera, você que eu não vendo o canal, mano, faz a boa aí, mano. Se inscreve no canal, deixa o gostei aí se você ainda não deixou. E é o seguinte, ó. Se esse vídeo chegar a 10 mil gosteis em até uma hora após ele ter saído no meu YouTube, eu posto mais um vídeo de PrimoCraft ainda hoje. E aproveitando que você já desceu aí pra deixar o gostei, que eu tenho certeza que você fez isso. Verifica se você tá inscrito e se você ativou o sininho no canal. Aí, se tá tudo de boa, já aproveita e comenta um hashtag lá, J500K aí, pra apoiar. Também queria aproveitar e agradecer a todo mundo que tá mandando o canal por algum amigo ou algo do tipo. Tá chegando muita gente nova no canal, então eu vou sendo todo mundo muito bem-vindo. E obrigado por me dar essa chance aí. Tamo junto. Caraca, já gastamos a nossa primeira água, né? Eu quero evitar gastar recursos, porque eu não sei como que vai ser daqui pra frente. Tipo, eu vou andar por aqui, eu vou explorar aquela vila do deserto, mas eu não quero morar nela. Eu quero achar outra vila pra morar ou algo do tipo. Pô, eu não sei se vai ter uma vila daqui 10 blocos, daqui 100, daqui 20 mil. Então, seria bom economizar água e principalmente alimento. Na realidade, eu acho que é principalmente água, né? Porque é alimento que a gente tem de sobra. Né, não, senhora cabra? Oi, amiga da pantufa. Pantufa cinza é essa. Oi, galinha. Hoje eu não vou te matar, não, hein? Uma coisa que eu tava pensando também é que, tipo, será que nessas explorações é possível a gente achar um fóssil de dinossauro ou algo do tipo? Aqui é primitivo, mas eu não sei o quão primitivo é. Exemplo, a humanidade, ela teve a era dos dinossauros, que ela sobreviveu aos dinossauros. E daí eu acho que depois que os dinossauros foram extintos, teve uma outra era, que depois começou a mexer com plantação. Sei lá, eu sou ruim da história, gente. E olha aqui a primeira maneira que nós quebrou. Olha que legal. Quem tava aqui no primeiro vídeo? Enfim, eu não sei então qual dessas duas a gente tá se encaixando nesse momento. Mas eu sei que a gente vai pra vila é agora. Nossa, e a vila tá tão pertinho do lugar que a gente nasceu, né? Imagina se a gente estivesse vindo nessa vila aqui no nosso primeiro dia, como que ia ser diferente a nossa história, né? Bom, sei que eu vou pegar essas bananas aqui, né? Por que não? E, ó, dá pra fazer suco de banana, mano. Mas a gente ainda não tá no nível não, pra ser sincero. Acho que tá muito avançado. Mas, ó, bem diferente aqui essa vila do deserto, né? Vamos explorar mais daqui a pouco. Enfim, vamos ver se tem aldeão aqui. Ó, tem. Oi, o que que você é? É um imbecil. Gente, olha ali em cima. Esse aqui é um aldeão imbecil. Tadinho dele, ó. Que dó, um imbecil. Será que tem algum tipo de aldeão aqui que faz troca ou algo do tipo? Ó aquele ali, ó. Oi, o que que você é? Ó, esse aqui é imbecil também, mas esse daqui já tem uma tatuagem que parece que é mais de exploração, né? Essa aqui, normalmente, é a casa do ferreiro nas vilas, mas... Ué, não tem baú? Ué, gente, olha, olha. Tem um mamute em cima da vila. Você é imbecil também? É tudo imbecil? Aqui, eles é que nem eu, é tudo burro, tudo burro, tudo igual eu. Você também? É também. Ó, tem dois imbecil aqui conversando. Ó, gente, pelo que eu tô vendo aqui também, isso aqui parece uma parte de uma estrutura de um templo do deserto. Então, eu acho que spawnou junto com a vila, um templo do deserto. Ó, spawnou mesmo. E tem baú ali. Vamos descer, ele vê, vamos descer, ele vê. Só tomara que não tenha bicho nem nada aqui, né? O que que é esse negócio aqui? Ó, Jungle Spider Egg. Esse aqui é ovo de aranha. Tomara que aranha não ataque a gente. Enfim, tamo aqui. E os baús tem o quê? Não tem nada nos baús. Os villager pegou tudo já, gente. Os villager pegou tudo já. É, pelo jeito de imbecil, ele só tem o nome, né? Tá, então basicamente não tinha nada no templo, né? Que dó. Enfim, gente, ó que legal. Tamo aqui agora num bioma verde, é uma das primeiras vezes que a gente vem pros biomas mais verdes do jogo. E geralmente a gente sempre tá infestado de biomas cinza. E ó, um cavalo. Como que domestica ele? Você quer banana? Você não quer banana ou quer frango? Quer barata? Gente, eu tô clicando aqui no cavalo e não vai. Se alguém souber como que faz pra domesticar os cavalos desse mod, comenta aqui no vídeo, tá bom? Comenta aqui que vai me ajudar muito. Enfim, esse deserto aqui é bem diferente, né? Ó, tem uns avestruis. Ah, na real só tem avestrui mesmo, não tem mais nada não. Deixa eu ficar com a minha lança aqui na mão por segurança. Vai que aparece um bicho aqui. Que isso, os barulhos de cobra? Eu nem tô ouvindo. Tô sendo atacado a todo momento aqui no jogo, não dá não. Tá, gente, seguinte, tô vendo duas coisas, ó. Ali, ó, vou deixar de lado pra vocês verem. Tem um templo no deserto. E ali, ó, vou deixar de lado pra vocês verem também, tem outra vila. Vamos no templo primeiro? Vai que os imbecils não pegam os que tem de lá ainda, né? Também temos um problema que é o seguinte, tá ficando de noite e eu não trouxe nenhuma cama. Eu não pensei nisso. Bom, mas eu tenho comida e água. Eu acho que no pior dos casos dá sim pra eu passar a luz dentro do templo do deserto, né? Ai! Susto! Meu Deus do céu, caramba! Olha a minha vida! Meu Deus! Cadê a minha isqueira? Eu já sei o que eu vou fazer. Pronto, calma. Calma. Eu tenho algum bloco? Peguei esse aqui. Tá, eu acho que deu tudo certo. Foi! Meu Deus, foi muito clique pra fazer isso funcionar. Eu acho que a gente vai passar a noite mais ou menos segura aqui. Eu só queria tampar ali, hein? Pera. Pronto. Se eu tivesse madeira, eu fazia mais tocha, mas como eu não tenho assim, eu acho que já tá bom. Vamos ali correndo. Vamos pegar a árvore e vamos voltar. Eu vi que tava todo mundo no vídeo comentando pra eu usar o negócio de derrubar a árvore inteira de uma vez, porque isso é sim primitivo. Então eu vou usar dessa vez aqui que eu tô precisando. Tá, deu certo. Deu muita madeira, meu Deus. Pega a madeira aqui, corta ela aqui. Vem aqui e faz graveto. Eu fiz à toa. Eu fiz à toa, por causa que... Não adianta só ter o graveto, ele tem que ter carvão pra fazer tocha. Mas se eu pegar fogo na madeira, vai, ó. Vamos descer e vamos ver se tem que ter nos baús. Nada, nada, nada e... Nada também. Droga. Bom, tudo bem. Melhor do que nada. Vou fazer o seguinte agora. Opa, queimou. Ó, o que que aconteceu ali? Vamos ver. Virou a ash. Legal. Bom, o que dá pra fazer agora, então, é a gente esperar ficar de dia, né? Que isso? Ah, tá. Então, daqui a pouco a gente volta. Calma aí. Gente, seguinte. Estamos de dia aqui e eu descobri que se, ó, eu botar a tocha no chão e segurar shift click, ela volta com fogo pra nossa mão. Legal, né? Enfim, sei que eu tava com medo, sei que eu tava dando errado, mas eu sou outra pessoa. Tirei essa noite aqui pra refletir e agora eu tô louco. Nada, nada me ataca. Cadê minha lança? Lajota das cavernas está em modo ataque. Pode vir todo mundo. E que bicho que é esse daqui? Gamesbok. Tá bom. Enfim, ó, gente. Estamos aqui chegando na outra vila e ela tem uma casa diferente aqui, ó. Vamos ver se é casa diferente primeiro. E olha que legal. Parece que tinha uma plantação aqui, mas é tudo mato. Mas eu tô começando a achar que todas as vilas é iguais. Os viladeiros é tudo bobo, eles não sabem fazer as coisas. Bom, pelo menos tinha água nessa aqui, né? Mas também deve ser difícil por causa que nessa parte que é deserto, a água durar é mais difícil e tudo mais. Então, tipo, eu acho que mexer com plantação deve ser muito difícil mesmo. Eita, olha os camelo. Que legal. Que camelo estranho. O que aconteceu com esse camelo aqui, gente? Olha o touro, olha o touro. Caraca, que da hora. Gente, olha aquilo ali. Aquilo ali não é vila. Ou é? O que é aquilo, gente? Pera. Lança, picareta e espada. Arco. Tá, tudo aqui, tudo aqui. Bom, vamos entrar e explorar, mas eu literalmente não sei o que é isso daqui e nem o que esperar daqui. Vamos dar uma volta aqui e ver se tem alguma entrada. Tá, tem uma entrada. Dirty Brick. Esse bloco aqui é de flint e esse daqui é de dirt. Ué? Oi? Bom, ele não é imbecil, mas ele tá um pouco bugado. Esmeralda por Cotton Cloth. Oi? Esmeralda por White Chalcedone Lamp. Eu acho que a gente achou, tipo, uma vila de um povo muito mais avançado que a gente, Até porque tem lâmpada aqui, né? Olha que estranho, é uma madeira que tem carpete. Tira que essa madeira aqui é legal, eu queria levar. Ou eu consegui quatro games book letter. Vou levar. Vocês não trocam nada mesmo? Tá bom. Aqui tem uma escada, gente. Vamos ver o que tem aqui em cima. Peraí, pega a lança. Nada, beleza. Tá. Exploramos tudo, só pode explorar aqui no meio. Poço. Tá, pela minha experiência com Minecraft, geralmente poço de vila customizada de mod sempre tem item secreto. Então, bom, vamos atrás, né? Eu vou tentar usar o bagulho de aspas clica pra ver o que acontece. Bloco de diamante? Oh, achei um bloco de diamante. Ah, opa, calma, não vai quebrar não. Esse aqui dá? Esse aqui dá? O que é isso aqui? Achamos um Blue Chalcedone Block. O de diamante a gente não pode quebrar que não vai dropar, mas o que é esse aqui dropa? Dá pra eu craftar Blue Chalcedone. Dá pra fazer uma espada, porém acho que eu não quero. Bom, dá pra fazer uma picareta. É, acho que eu vou guardar esse meu Chalcedone pra fazer uma picareta, quero testar. Enfim, eu achei essa vila aqui muito estranha. Tá, é o seguinte, eu vou andar reto mais um pouco e se a gente não achar nada interessante eu vou voltar pra casa e andar pra outra direção. Porque até agora eu não achei nenhum lugar que me faça querer morar nele. Por sinal, eu só achei coisa estranha até agora. Oh, oh, dois tigres. Aqui tem uma dungeon, não sei do que que é. Oh, achei uma vila que não é do deserto. E tem alguma coisa ali que é tecnológica, mas eu não sei o que que é. E nem é porque eu tô numa igreja primitiva, eu só não sei o que que é mesmo. Oh, que da hora. Oh, oh, a água aqui do canto tá fervente por causa da lava. E olha o tigre ali, ó. Será que os algão daqui também são imbecis? É, eles são, eles são. Ah, mas eu acho que eu gostaria dessa vila, hein. Sabe o que tá faltando nela, gente? Um lugar pra eu fazer uma casa. No caso, uma caverna, né. Bom, eu tava pensando no seguinte, gente. Eu tenho duas possibilidades. Uma é fazer mais uma caverna pra ter outra casa na caverna aqui. E outra é eu tentar levantar uma casa, tipo essa aqui, por exemplo. E eu acho que eu já tenho capacidade. Nossa, os filhos já correndo, que legal. Bom, como eu vim aqui na teoria, eu já aprendi como funciona pra fazer as casas e tal. Então, eu não sei, eu vou pensar e daqui a pouco eu volto com uma conclusão. Pera aí, pera aí. Beleza, galera. Tamo aqui em outro dia, tirar tempo pra pensar, analisar, chiquichim, chiquichons. E chegamos a uma conclusão. Uma conclusão bem legal, por sinal. Que eu vou morar aqui sim. E eu marquei um ponto aqui no mínimo mapa aqui e um lá. A minha base atual, a base na caverna, é 1500 blocos daqui. Eu vou pra lá, vou preparar recursos, vou me equipar. E daí eu venho pra cá e faço minha casa. Eu acho que esse vai ser meu plano e vai ser uma ideia legal. Eu ainda tô com a ideia na minha cabeça de... Opa, esse aqui é bom. Olha o cavalo. Pera aí, como que faz uma cela? Uma cela... Ah, é barra de ferro. Pior que a gente tá meio longe ainda de conseguir isso. Não dá, infelizmente. Mas eu ainda quero um cavalo. Vamos ver se no próximo vídeo a gente consegue. Porque vai ter que pegar muito ferro. Mas vai ser legal. Enfim, como eu tava comentando... Pera aí, gente. Vamos ver o controle. Aquilo ali eu não havia visto antes. Vamos ver o que é aquilo e depois a gente conversa. Será que tem alguma coisa dentro? Tá, isso é estranho. Vou cavar aqui embaixo. Nem vem de graça, cobra mardita. Tá, aqui embaixo não tem nada. E aqui tem um... O que que é isso aqui? Um bloco de lápis lazuli, mas parece madeira. Eu olhei aqui e não tem muita utilidade não. Eu acho que a coisa mais útil que a gente pode fazer com o lápis lazuli mesmo é colorir alguma coisa. Enfim, gente. Aproveitando que nós estamos indo pra casa aqui, né? Vai ser uma viagem longa. Queria aproveitar e falar pra todo mundo que tá aí na estreia. Manda um hashtag Lajota 500k e deixa o like em 3, 2, 1. Deixa o gostei aí no vídeo. Eita, cai até no barranco aqui, ó, pra comemorar. E você que tá vendo o vídeo e não tá na estreia, comenta Lajota 500k e deixa o gostei também. Se inscreve no canal. Tá chegando muitas pessoas novas no canal. A gente tá quase chegando a 450 mil inscritos. Estamos chegando na metade do Lajota 500k, hein, mano? Que da hora, né? Olha a barata aqui, ó, gente. Enfim, e o último aviso que eu tenho pra dar é um aviso legal. Bom, muitos de vocês sabem que eu tenho uma namorada e ela tem canal no YouTube. E ela gravou uma série chamada Minded Casal, que é um survivor, literalmente, junto comigo. E pra quem é novo, escuta que é legal. Um vídeo atrás, ela fez uma trollagem comigo. Sim, ela foi lá e me trollou. Fiquei bravo, fiquei bravo. Então eu fui lá e trolei ela. Então, a vingança foi feita e foi da hora. Por sinal, esse vídeo saiu ontem no canal dela. Então, ó, se vocês quiserem assistir, o link vai tá aqui na descrição, tá bom? Passa lá e comenta que veio por mim. Vocês vão gostar da minha trollagem, sério. E também é bom, por causa que como eu trolei ela, eu gravei a minha visão. A maioria do vídeo foi minha visão e faz tempo que vocês não me veem jogando survivor. Então, acho que vocês vão gostar. Ó, gente, estamos aqui na vila dos nativos do deserto e, bom, aqui não tem muita coisa não. O que eu vou fazer é que eu vou ficar parado aqui até passar esse tempo aqui da sede. Senão eu vou perder muita hidratação e eu vou ter tomado minha água à toa. Na real, eu vou até aproveitar, vou encher meus frascos d'água aqui. Aí, foi. Só perdemos uma gota e meia de hidratação. Agora tá bom o bagulho. Enchemos nossas garrafinhas, então, basicamente, vamos pra casa. E olha ali, gente, que legal, tem uma pedra rosa. Ralite saltior. Pera, eu vi alguma coisa que precisava de sal. É, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Vamos pegar, vamos pegar. Sem querer eu usei o aspa clica e eu quebrei minha picareta. Meu Deus do céu. Bom, ainda bem que estamos chegando em casa, porque sem picareta temos um problema, né? E na real, cadê o sol? O sol tá descendo, vai ficar de noite. Tá, gente, é o seguinte, eu enrolei bastante. Agora eu vou correr. Uh, chegamos, gente. Será que eu tenho água aqui pra tomar? Tenho. Finalmente dormindo em casa, hein, gente? Meu Deus, meu Deus. Que sardade eu tava. Ai, ai. Oi, pantufa, tudo bom? Como você tá? Cadê o Julinha? Oi, Julinha. Brabo, fofo. Beleza. Galera, é o seguinte. Como a gente vai se mudar, a gente vai precisar de alguns recursos nesse exato momento pra a gente poder fazer as nossas ferramentas. Bom, a nossa casa eu vou usar o mod do tissel pra construir ela. E bom, o tissel de pedra a gente já consegue fazer com facilidade. O que a gente tá atrás nesse exato momento mesmo é conseguir fazer a tissel bag. Porque nela que a gente consegue guardar aqueles bloquinhos de tissel que sempre que a gente quebrava um bloco, ele dropava umas pequenas partes no chão, sabe? Tipo, ele dividia em vários. Tipo, essas partinhas aqui. Ela é uma mochila que faz a gente poder guardar os blocos e a gente vai precisar muito dela, porque senão a gente basicamente vai perder bloco e vai demorar um ano pra fazer a casa. Enfim, conseguimos aqui o nosso Plainty Twine. Temos uma picareta novamente, boa. Agora, o nosso próximo objetivo é aqui, ó, com a tesoura. O que nós precisamos, basicamente, é de oito lãs ou oito couros. Eu acho que tá mais fácil pra gente conseguir as lãs do que os couros. Ou não. Então, pera, deixa eu ver a lã. Pra fazer a lã, vou precisar de White Fleece, que é pegando dos mobs lá, né? Cara, cada mob dropa de um a dois White Fleece. Pra ser sincero, eu acho que o esquema é matar animal mesmo. Eu acho que nós vamos ter que partir pra caçar primitivo mesmo. E certa parte vai ser legal, porque a gente nunca fez uma caçada primitiva aqui, né? Então, meio que agora pega nosso arco, nosso alance, nossa espada e bora. A gente precisa de meio pack de Howl Ride. A gente já tem algum, pelo menos? Temos, 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 temos. Ó, com esse Jeans Book Letter, consegue transformar em couro. Temos quatro. Se nós pegar a nossa Flint Work Blade e colocar nesse Jeep Pelt, a gente consegue quatro Howl Ride. Que consegue mais um couro. Então, já temos cinco. Falta pouquinho. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Bora pra caçada. Vocês não vai ser não porque vocês é aqui de casa. Vamos lá atrás tacar os animais que ficam matando a gente. Tipo você. Ah, não. Ah, não. Meu Deus. Eu derrotei um urso. Eu derrotei um urso. Tô sem flash agora, né? Só tenho duas, mas eu derrotei um urso, mano. Caraca. E só com derrotando um urso, a gente já conseguiu bater a nossa meta de itens. Caraca, que da hora. E conseguimos até umas carnes diferentes aqui, ó. Carne de urso. Tamo bem, tamo bem. Nem ferrando. Gente, eu pensei o seguinte. Se dá pra eu acender a fogueira com isqueiro, será que dá pra eu reparar ela com madeira? E deu. Literalmente, a gente acabou de reparar a nossa fogueira. Que da hora. Enfim, a única coisa que a gente precisa agora é literalmente uma pedra. Jubinha, toma um peixe. E a parte boa que a gente vai se mudar é que dá pra gente fazer uma área pro Jubinha dentro da nossa casa. E pra Pantufa também, né? Mas ela escapa, né? Mas dá pra mesmo assim, né, Pantufa? Então, o nosso trabalho agora é só pegar umas pedras. Bora pegar pedra ali embaixo daquele rio que a gente pegou da outra vez. E daí a gente já vai ter alguns recursos básicos pra poder fazer nossas coisas. Pronto. Pegamos 20 pedras. Eu acho que já vai dar pro que a gente precisa. E daí agora é um processo bem simples. A gente pega um graveto aqui. Uma pedra aqui. Pega um bit de teaser. Ou pode ser esse daqui. Bota ele no meio. E rodeia de couro. Com isso, temos a nossa tissel bag. E bom, nós fiz tudo isso. E já ficou de noite de novo. Então, vamos, vamos mimir, né? Bom, já que ele ainda não deixa dormir, deixa eu aproveitar e pesquisar uma coisa sobre água. Vocês estavam me falando o seguinte. Pra eu ir atrás de fazer um balde de água purificada. Porque daí, teoricamente, eu podia fazer água infinita. Eu não sei se dá, mas vamos tentar. Deixa eu só ver como que faz um balde. Ó, um balde dá pra fazer com sete pepitas de ferro. A gente consegue. Dá pra tentar, dá pra tentar. Enfim, vamos fazer isso outra hora que agora a gente vai dormir mesmo. Beleza. Gente, seguinte. Tava pensando aqui, como a gente vai pegar bloco e a gente vai ter que andar por aqui. Eu vou levar a nossa máscara do medo. Porque querendo ou não, ela dá velocidade pra gente. Então, acho que vai agilizar a nossa vida, né? Acho que é uma ideia inteligente usar isso. Agora o bagulho é, eu vou fazer mais quatro teasel. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um montão de árvore e de pedra. Na real, eu vou fazer o seguinte também. Eu vou levar a minha máscara da fúria aqui. Eu acho que é essa aqui, né? Aqui, ó. É a máscara da fúria. Por causa que ela faz o quebrar blocos mais rápido. E daí eu pego mais pedras também aproveitando. Enfim, acho que a gente tá pronto. Então, bora. Bom, eu vou querer pegar só a madeira de carvalho. Mas, obviamente, eu não vou pegar nada de casa, né? Então, vamos mais longe. E, ó, essa velocidade ajuda, mano. É legal. Beleza, temos aqui a primeira árvore. Vamos vir aqui na árvore. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Lar de cube. Um, dois. Semi-material. Draw region. A maior forma de pegar bloco do teasel é essa daqui. Então, vamos pegando a árvore inteira. E agora, como a gente tem a teasel bag, ele tá colocando as madeirinhas aqui dentro. Então, a gente não tá mais fazendo igual antes que tava perdendo. Entendeu, gente? Tá. Ah, eu acho que mais uma madeira já tá bom. Tipo, mais uma árvore. Como a gente quebrou as folhas aqui, a gente vai ter mais graveto. E com mais graveto, a gente tem mais teasel. De madeira tá bom. A gente tem 44 mil cubinhos de madeira, que dá mais ou menos umas duas árvores, né? Que foi o que a gente quebrou. Pega um pouquinho de terra também, pra gente poder fazer uma grama se precisar em alguma coisa. Opa, pena é bom. Isso aqui vai levar. E agora, eu acho que a gente parte pra pegar pedra mesmo. Vamos ali, que ali parece um lugar bom pra isso. Fazer uma mini pausa pra caçar aqui, gente. Quer ver, ó. É bom matar umas galinhas quando a gente vê, porque a gente tá precisando urgente das penas dela. Porque é o único jeito que nós temos pra fazer flecha. E eu percebi que flecha é literalmente uma das coisas que mais protege a gente nesse jogo. Ó, tem red ore, tem niter. O que que é? Não sei, mas tem. Aqui parece um lugar legal pra pegar pedra. Vamos botar nossa máscara da fúria aqui, ó. Que a gente fica aqui, ó. Ó, e vai gastando com o tempo. Vamos começar a quebrar pedra. Esse bang aqui tá meio escuro, né? Não é inteligente minerar aqui. Vamos aqui. Pronto. Pegamos bastante pedra aqui. Quase um pack. E eu vou pegar essas 19 que sobrou. E vou fazer elas todas virarem teaselzinhos. Por causa que eu acho que vai ser uma ideia legal. Boa. O que que é isso aqui? Faltou uma linha. Ó, que da hora, galera. Agora vem aqui, ó. Seleciona uma área bem aleatória e puxa o máximo que der. De tudo que vai dando, ele vai pegando. E pronto. Pegamos 77 mil pedrinhas. Que deu mais ou menos 19 pedras. Eu também acho que foi uma quantidade boa. Lógico que com isso já dá pra fazer mais ou menos a casa toda. Agora o bagulho é... Vamos pra casa. Caraca, desviei tudo. Vocês viram? Foi da hora, hein? Foi da hora, hein? E pronto, chegamos. Agora a hora de mimir. Gente, seguinte. Olha que legal que eu descobri, gente, ó. Não dá pra fazer música. Enfim, ó. Tava esquentando umas águas aqui, né? Mas agora eu já tomei, né? Então, ó. Tomei agora. E eu tava pensando, será que vale a pena nós pegar e fazer umas águas purificadas pra poder levar pra lá ou não? Não sei. Ainda tô meio aqui na dúvida. Enfim, por agora, eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa pra ir pra casa nova. Ó, se você olhar aqui, temos bastante pedra pra construir, madeira, tem bastante madeira normal pra fazer baú, tem bastante comida e temos água. A única coisa que seria boa ia ser levar uma estação de purificação de água, né? Então... Bom, vamos levar uma fornalha, né? E vamos levar um pouco de carvão também. Pouco ou não, né? Vamos levar um monte, né? Carvão! Aqui, um pack de carvão quase. Vamos levar os baldes também ou não? Ah, eu vou levar os baldes, gente. Eu vou levar os baldes. Não, não vou levar, não. Acho que é inútil. Outra coisa que eu gostaria muito de levar seria uma oaki tatame bed. Porque se eu tivesse outra cama pra eu poder dormir no lugar que eu vou fazer minha casa nova ia ajudar bastante, né? Vamos ver como que faz ela mesmo? Pra fazer ela, a gente precisa de tábua e tete. Tete a gente pega plant fiber e dry em tete. Coloca no dry em rack e grama, tá bom? Sobrou um. E aqui tem doze. Será que dá pra fazer outra cama com o que a gente tem aqui? Ah, tá, é com plant fiber. Ah, na real, vai dar sim pra fazer outra cama. Nem vamos ter que se preocupar com nada. Aqui eu pego as madeiras. E ó, agora foi de acássia. Acássia tatame bed. Que legal, né? Enfim, temos nossa cama. Isso é bom pra caramba. Na real, isso é bom pra caramba mesmo. Agora acho que o bagulho mesmo é nós meter o louco e fazer a casa nova. Vamos dormir antes, né? Então é isso, galera. Tamo aqui de liria já. Tamo pronto. Vamos até a nossa base nova lá que é 1500 blocos daqui. Fazer uns baús, começar a arrumar as coisas, levantar nossa casa. E daí? Aí depois a gente pega tudo e leva pra lá. Por agora? Estamos bem, então vamos. Só vou levar o nosso bumbo aqui, né? Porque pode ser útil também. Vai que eu quero fazer água lá. Enfim, bora. Beleza, chegamos aqui na vila. E galera, sem enrolação, vamos fazer nessa casa, né? Acho que o vídeo já tá ficando bem grande e se eu mostrar muita coisa nós só vamos acabar o vídeo amanhã. Vamos fazer a nossa casa. Eu vou botar outra conta pra gravar por causa que tá meio bugado o mod de gravação. Então vai ser uma time-lapse um pouco diferente, mas vai ficar da hora. Enfim, é isso aí, então. Bora pra time-lapse. Gente, seguinte, terminamos aqui, tá começando aí a nossa casa, né? Eu tava pensando em fazer uma casa, tipo, exemplo, com mais de um quarto, talvez com dois andares ou com aquele seriado bonitinho elaborado. Porém, eu tava pensando seriamente nisso e como é uma casa primitiva, se eu forçar a barra, tipo, fazer uma casa muito elaborada, eu acho que não vai fazer muito sentido. Então eu decidi fazer uma casa bem primitiva. Fiz ela com a preta de cobblestone com umas bordinhas de madeira na janela pra não ficar tão liso. E eu gostei do resultado. Aproveitei também, eu voltei um pouco até uma daquelas casas que tinha madeira e telhado de palha que a gente viu e peguei as palhas dela pra fazer o nosso telhado. Eu acho que vai ficar bem legal um telhado de palha. Enfim, agora é só a gente subir aqui, né? E colocar as palhas. Vamos ver se vai dar pra colocar aqui. O problema é que eu acho que a nossa palha não vai dar pra casa toda, né? Mas tomara que dê. Agora eu poderia subir o telhado, tipo, subindo ele, mas eu acho que também... Uma pessoa primitiva iria fazer um telhado reto. Vou até passar uma cipa de madeira aqui depois pra parecer que tá segurando o telhado. É, só que antes a gente vai ter que arrumar mais tete, né? Então é o seguinte, galera. Ó, pegar umas águas aqui, né? Vamos botar pra purificar as águas. Enquanto as águas vão purificando, a gente vai sair procurar um pouco mais dessas palhas aqui pra fazer o telhado. Beleza, esquentamos umas águas aqui. Agora vamos só botar nossa cama aqui na nossa casa e vamos mimir. Beleza, e agora a gente vai sair em busca de mais palha. Outra baieira que fui achar a gente corri pra todo lado do mapa. Meu Deus do céu. Deu trabalho de verdade essa. O que que tem aqui? Deixa eu ver. Tem uma cobra, pelo jeito. Ah, de novo não tem nada. Então vamos só pegar aqui os bagulhos que tá na mão mesmo. Foi, deu quantos? Então toda casa tem 45 certinho. Olha que legal. Mas deu 45. E ó, ali tem uma outra vila. A gente não explorou ela, eu acho. Se bem que as vilas não tem nada, né? Então não adianta muita coisa explorar. Mas realmente explorou ela sim por causa que ali perto é outro negócio. Nossa casa é pra cá. Ó o tubarão. Vamos passar perto dele. Pega nóis! Gente, chegamos em casa e olha que legal. Tem um passarinho na nossa cama. Ah, ele saiu. Aqui, ó. Tinha um passarinho na nossa casa. Que da hora. Ah, vai dar. Ainda bem. Nossa. Gente, tava com o maior medo de não dar, de verdade. Enfim. Agora vamos pegar umas madeiras aqui pra fazer umas cipas, né? Pra ficar mais realista, né? E fazer mais uma aqui no meio. Tudo bem que não dá pra ver, mas tipo, o importante é ter, tá ligado? E é bem legal que aqui no meio ela ficou contra a cor até, né? Ah, eu gostei. Então é o seguinte, agora vamos pegar todos os nossos itens, vamos colocar aqui dentro e vamos deixar esse bagulho da hora. E galera, olha que legal o que eu tava pensando aqui, ó. Eu não sei se vai ficar bom, nós vamos testar junto. Se eu pegar seis frames de bloco do modo de bloco carpentry, eu não sei falar direito, não. Dá pra pegar três frames de door. Se eu botar essa porta aqui assim, olha, ela é uma porta normal, vocês tão vendo, né? Mas eu posso colocar qualquer bloco nela. Será que vai ficar legal? Ficou interessante, eu diria. Ah, sei lá, eu gostei. Ficou simples, mas eu gostei. Tipo, dá pra testar outras portas depois aqui, ó. Tem várias portas de vários mods aqui, mas eu não sei se tem alguma porta primal. Ó, tem umas portas primitivas aqui, ó. Vamos testar a porta de Ironwood. A gente tem Ironwood, não tem? Só que eu não trouxe, né? Bom, tem madeira de Ironwood lá na nossa outra casa. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar as nossas coisas de agora e vamos levar aqui pra dentro. E ó, pronto. Por agora é isso. O negócio agora, pra deixar essa casa bonita, deixar ela legal, vai ser trocar o chão, obviamente, né? Por pedra. E o outro detalhe que a gente vai fazer vai ser pegar tudo que a gente tem lá de importante e trazer pra cá, assim, deixando aqui bem bonito. Também eu vou usar aqueles negócios que a gente usou pra revestir a nossa cama na nossa caverna, pra fazer uma área aqui pros nossos animais, tipo, pro nosso leão, por exemplo, o Jubinha, vai ficar legal. Enfim, agora o bagulho é ir lá. Mas vai ficar pra amanhã, galera. Então se você quiser ver esse episódio o quanto antes, deixa o gostei aí, se inscreve no canal. Vale lembrar que esse é o vídeo no canal da Mozão, tá aqui na descrição também. E é isso. Muito obrigado do fundo, garotão, por estar assistindo o Primalcraft. Eu tô tomando mais do que muito pra fazer essa série. Sério, tô sendo muito legal, mas eu... E é isso. É nóis, falou e... Oba!